Música Em cerimônia que começou com uma hora e meia de atraso, o governador Robson Faria e o vice-governador Fábio Dantas tomaram posse dos cargos no início da noite do dia 1º de janeiro. O salão principal do Centro de Convenções de Natal, que pela primeira vez foi palco da solenidade, ficou lotado. Quase 4 mil pessoas acompanharam o evento conduzido pelo presidente da Assembleia, Ricardo Mota, e o primeiro secretário da mesa diretora, Gustavo Fernandes. Dos 24 deputados estaduais, seis não participaram da cerimônia. A solenidade contou com a participação de várias autoridades, entre elas o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e a senadora diplomada, Fátima Bezerra. A expectativa de todo o norte-riograndense é que se instale um governo, que volte o Rio Grande do Norte para o futuro, com bons projetos, com bons programas, com boas obras, para que o Rio Grande do Norte possa alcançar melhor qualidade de vida, desenvolvimento e progresso. Olha, muita responsabilidade. Frio na barriga eu não estou sentindo, não, mas muita responsabilidade. Na gestão, de que forma o senhor vai ajudar a Robson Parinho? Todas as vezes que eu for convocado para uma missão, vou cumprir lá. Eu não tenho nenhuma dúvida que Robson vai realizar uma gestão, pautada pela ética, pela seriedade, pela transparência. É uma gestão que vai ter como eixo central a promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Uma gestão que vai se dedicar a construir as condições para que a população tenha serviços públicos com qualidade, com eficiência. Olha, eu pretendo retomar a minha aliança com toda a classe política. O que for de interesse do Estado, o que for de interesse público, eu não tenho inimigo, eu não tenho adversário. Agora, a nossa construção, o nosso partido agora é o Rio Grande do Norte. O que for de interesse público, o nosso emprego é o Rio Grande do Norte. Muito obrigado. 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 Obrigado.